Gente, vamos começar agora uma sessão de Chantala com a Fefe Massa, do bebê Chantala. Gente, olha isso! Olha isso! Uma coisa pelada, branquela. Gente, vamos aproveitar esse bom humor de Gael nesse momento. Bolinho. Então, esfrega a mão, deixa a mão bem quentinha. Vamos lá, Gael. Coloca bem devagarzinho as duas mãos sobre o peito dele. Vai abrir pra axila, ó. Vamos fazer quatro vezes, tá? Aqui pra baixo, ó. Volta lá no centro do peito. Abre lá pra axila. Ih, eu acho que eu estou me irritando, pô. E mais uma vez. Centro do peito e axila, Gaeli. Agora, centro do peito, vamos lá pra cima do ombro, ó. Isso. Vamos fazer um X. Com a sua mão direita, você vai lá no ombro oposto. Volta quase sem pressão. As pessoas se assustam com a minha unha. Mas eu tenho a técnica. E aí você troca, ó. É um X também. Tem a técnica. Vai com pressão e volta quase sem pressão. Vai com pressão. E volta quase sem pressão. Aí mais uma vez. Isso é bom pra cólica, né? Isso é super bom pra cólica. Tem o da barriguinha que é mais específico. Apesar que ele não tem. A gente fez o peito. Agora a gente vai pro braço. Pode colocar mais olhinho. O braço você vai mais no deslizado do óleo do que na verdade num puxão, tá? Nem todos os bebês aceitam muito bem o braço. Porque eles gostam de ficar com o braço pertinho deles. Agora você vai segurar na mãozinha. Vai fazer um bracelete lá em cima do ombro. Assim. Esse bracelete vai deslizar, ó. Deslizou. E troca. Isso. Deslizando. Agora você vai lá em cima do ombro de novo. E aí vai fazer um bracelete contrário. É um bracelete e o outro contrário. E agora você vai abrir e fechar o braço, ó. Abre e fecha. Até sair. É uma rosca. Ai, gente. Vou desentar a racha. Até sair. É a sua mão que vai sair na mão. A hora que vai sair na mão. A hora que sair... Até sair o braço. Você vai fazer um saco de racha. A sua mão que saiu vai lá em cima do ombro. E a outra cola. E aí sai, ó. Tá vendo? É uma troca. Sempre a primeira mão que sai vai lá em cima. E a outra cola. Isso. Esse movimento do braço é igualzinho na perna. Aham. Agora você vai entrelaçar a sua mão. Vai um dedão e o outro, ó. Ele abre a mão. Eles acham super estranho tanto a mão quanto o pé. Porque dá uma certa aflição, sabe? Não, porque... Você vai encontrando, né? É porque é gostoso. São terminações, assim. Ele é sentido, tipo... É uma parte bem sensorial dele, sabe? Mão e pé. Aí agora você vai dedão pra dedinho. É uma massagem circular na ponta do dedo. É uma atração, ó. Assim? Isso. Ai, meu príncipe. Meu príncipe. Mais dois? Pode fazer mais duas vezes. A gente faz de três a seis movimentos. Normalmente eles têm um braço mais tenso que o outro, tá? Então vai, bracelete. Acho que ela é destra. Uma e a outra. Vamos ver com a senhora. Uma. A gente pode tentar fazer a barriga e depois ele... Ó, passa uma mão e a outra. Ó, roda a dava. Uma e a outra. Uma e a outra. Cheio de estática, né, gente? A gente segura o pezinho dele pro alto, ó. E vai fazer um rolinho, assim. Esse daí, normalmente, eles gastam bastante cheio de rolinho. É? É? Ó. Aí eu vou dar pra mão, ó. Ó, barriguinha. Ó, barriguinha. Lembra o braço? Aí é exatamente igual. Ó, na peninha. Gosto. Ó. Uma. Na peninha e a outra. Ó. Então pode, tipo, calma ele. E fala. Aí é um colchão. Pode pegar? Pode. Gente, assim é. É assim, improviso. E muitas vezes eles não aceitam mesmo na primeira. Não é assim. Deixa eu ver se ele aceita um barulhinho aqui, peraí. Ó. E a outra. Ai, meu príncipe. Pode ser um colchão. Ó. 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 Agora traz o pé. O dedão e o outro. Gael. 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 Ó. Ó o pé assim, ó. O dedão e o outro. Agora a mão inteira. Aí agora você vai dedão pra dedinho. O dedão e o outro. O dedão e o outro. Alguns bebês, eles sentem inseguros, sabe? De ficar sem nada. Minha roupinha. Aham. O dedinho da ela. E a outra. Ah, que bonitinho da ela. E a mão inteira. Haha. Ah. Que fofo. Funcionou o paninho, né? Funcionou. Tem várias técnicas, né? Que a gente vai usando. É. Funcionou. A última a gente levanta e tenta fazer no trocador. Aí agora você vai dedão pra dedinho. A ordem certa da Chantala seria, terminou o pé, a gente vira de bruxos. Aí a gente volta, faz rosto e faz os três exercícios. Gosto de dar uma otimizada, sabe? Tá. Então a gente termina o pezinho, a gente vai fazer os três exercícios, mais levinho no caso dele, tentar fazer rosto, tá? E a gente vai terminar com bruxos. Tá. Tá bom? Então os três exercícios são segurar na mãozinha dele. Não. Ele já faz assim, ó. É. Abre. E eu gosto. Eu gosto. Aí abre. Eu fico tentando a perda. E cruza o contrário. Eu fico tentando a perda. Abre. E cruza. Esse eu faço, babadinha. Abre. E cruza o contrário. Esse daí é bem bom pra alongar a coluninha. E faz também a expansão do tórax, sabe? É bom pra respiração. Respira. Respira. Aí agora a gente vai pra aquele que é o pezinho lá no ombro e a mão aqui no meio, ó. Gente, contusionista. E aí você troca, ó. Eu sou contusionista. Ai, que contusionista que eu sou. Aí troca. Ai, que contusionista. Ai, mãe. Gente. Que medo de quebrar a praia. E aí a gente termina com essa posição que é a pá de maçã, sabe? Muito bom. Muito bom. E que quando não tiver acabado de mamar, você pode dar uma apertadinha, que é bom pra gases. E aí você troca. Já é uma posição fisiológica, né, dos bebês. Eles já ficam nessa posiçãozinha. Essa é uma posição também muito boa. Boa! Você encostar, assim, e fazer essa posição sem colocar a mão embaixo do bumbum. Mas ele fica sentado, assim. Fica encostado em você. Porque é super bom pra cólica e quando eles estão incomodados, intestino preso. É, eu vi o vídeo. E aí você não coloca a mão embaixo do bumbum. Porque se você colocar a mão embaixo do bumbum, você vai estar estimulando o esfíncter a fechar. Então você deixa livre aqui, assim. Às vezes você pega ele super chorando, faz essa posição e eles vão acalmando. Porque já é uma posição que eles ficavam na barriga da mãe. Aí agora a gente vai tentar fazer o rosto. Então você tira o excesso do olhinho da mão. Já deve ter quase nada, né? O rosto, você vai fazer o seguinte. A Chantal usava esses três dedos, tá? Você pode tentar usar esses três dedos como um dedão. São três círculos, ó. Um círculo no olho. Volta lá pro centro da testa. Um círculo até o bigode. Volta pro centro da testa. E um círculo até o queijo. Não são todos os bebês que gostam do rosto, tá? O outro que vai sair da base do nariz. Isso eu faço. Sobe lá pro centro da testa. E desliza pro canto da boca. Isso é bom pra quando tá com o nariz entupido, sabe? E por último, fechar o olho. Aí... Agora você até pode já tirar essa sua mão. É. Passar, pode tirar. Deixa assim ele, pessoal. Agora você vai fazer aqui. Vai. E vem. E vem. A Manoela é muito mais quieta. A Manoela é super massageada. Ela é muito... Ela é muito Buda, já, essa boneca. Agora a gente vai fazer o movimento da celulite. Você coloca a mão embaixo do bumbum. E essa mão vai deslizar assim, ó. Esse é muito bom pro fortalecimento da cervical, né? Gente, quantos buraquinhos, Fih. Eles se incomodam de luz porque é uma posição que ainda é difícil pra ele. Ele não solta a cabeça, né? Ele não relaxa, né? Não relaxa. E o último, você segura no tornozelo dele, ó. E faz tudo, ó. Vai até embaixo. Tá. Tá embaixo. E aí a gente terminou a chantala. O afurou, é como se fosse o retorno ao útero da mãe, sabe? Ai, que delícia. Meu amor. Meu útero era tão grande assim, Pinho. Gente. Que delícia. Pode tirar? Eles dão, passam a mão de uma axila. Como? Assim. E puxa pra você. Isso. Ai, não tá saindo. A outra. Isso. Isso é o jeito quando a gente faz sozinha, sabe? Oi, mãe. Molhei, minha mãe. Foi muito delícia essa sessão de chantala. Agora ele vai mamar e espera que ele apague, né? Geralmente o bebê apaga. Geralmente eles apagam, eles armem mais fácil, sabe? A gente foi no ritmo dele, né? A gente foi no ritmo do Kael. Foi a primeira vez que ele fez. E aí, se gostaram? Gente, entra aí, se inscreve no canal. Assista os outros vídeos também. É. Não é, galera? Agora a gente se rende. É. É. É.